Um dos eventos emblemáticos da Vida Viva Alfenas é a Feijoada Beneficente, realizada pela quinta vez com o envolvimento caloroso de voluntários que apoiam esta nobre causa. Um elo entre a solidariedade e a esperança, que mantém diversos projetos e oferecem suporte aos assistidos da entidade. É uma honra para nós, da associação, voluntários, funcionários, receber esse povo maravilhoso. Essa feijoada só pode ser realizada graças a doações de várias pessoas. Inclusive, esse ano a gente teve uma doação especial, que foi da Cachaça Seleta, lá do Norte de Minas, que está prestigiando a nossa feijoada e tantos outros amigos, outros doadores, parceiros, que fez com que essa feijoada realizasse. E como sempre, todos os eventos e ações promovidas por todas essas pessoas, que se comovem com o bem-estar do próximo, geram um sentimento de gratidão. Então, nosso agradecimento, mais uma vez, como todos sabem, a Vida Viva, todos os seus eventos são destinados 100% para os seus assistidos, para beneficiar melhor, para dar o melhor para eles. Legenda Adriana Zanotto